Nos 100 anos do cinema, a CNT é pura emoção. Dustin Hoffman, Mary Strieg, Robert De Niro, Jessica Lange, Anthony Hopkins, Barbara Streisand, Roy Scheider, Faye Dunaway, Martin Sheen, Sally Field. Estes são alguns dos ídolos da seleção de filmes da CNT, de segunda a sábado, às 8 da noite. Entre Sem Medo Nesta Conquista, segunda, musicais, clássicos e os grandes sucessos de crítica e público, na Pela Mágica. Terça, perseguições, tiros e muita adrenalina, na Terça Sem Perdão. Quarta, um festival de gargalhadas com as maiores comédias do cinema. Cine, comédia. Sexta, suspense e terror que vão mexer com seus nervos. Tensão total. Sábado, superproduções com os mais consagrados épicos. Hollywood Cine. E a partir de 15 de junho, um festival de humor com a nova série Agente 86. O Agente 86 inédito é aqui na CNT. A CNT é pura emoção.